Olá, seja bem-vindo ao Magistratura e Sociedade. Para este encontro, recebemos o professor pós-doutor Edson Benedito Rondon Filho. Nosso convidado possui pós-doutorado junto ao Departamento de Letras Modernas do Instituto de Biosciências, Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Júlio Mesquita Filho. Também é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul na linha de Violência, Criminalização, Cidadania e Direito, com estágio doutoral junto à Universidade da França em 2013. Também é mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso. É docente do curso de Direito da Faculdade Católica Rainha da Paz e colaborador, docente colaborador, do mestrado em Sociologia na UFMT. É membro do grupo de pesquisa Violência e Cidadania da Universidade do Rio Grande do Sul, bem como integra os grupos de pesquisa em movimentos sociais e educação do Instituto de Educação e também o Núcleo Institucional de Estudos da Violência e Cidadania, ambos da UFMT. É sócio fundador do Instituto Brasileiro de Segurança Pública e associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Olá, professor Edson. Olá, muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Agradecer aos internautas, às internautas que estiverem nos acompanhando e dizer que para nós é uma honra também na pessoa do doutor Marcos Machado, diretor da escola, por fazer esse convite e propiciar justamente essa possibilidade de interlocução do Poder Judiciário como representante do segmento de pesquisa da área de educação da nossa sociedade civil organizada. Agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição para as respostas inerentes aos questionamentos que, porventura, venham a ser formulados. Lógico que agradecemos ainda mais este orientando do senhor, professor. Professor, a democracia constitucional brasileira passou a ser mais constitucional que democrática. Essa é a visão do professor Oscar Vilhena Vieira, ou seja, império da lei ou da corte. Como o senhor vê esta afirmação? Olha, é uma afirmação que, de uma certa forma, ela corrobora com alguns estudos já realizados de há muito tempo no nosso Brasil. Eu destacaria o professor Guilherme Odono, que é um argentino e pesquisa justamente a questão de autoritarismo socialmente implantado, e é onde ele acaba concebendo, enquanto conceituação, esse enquadramento para a nossa democracia. Porque você tem uma democracia, de fato, ela é aplaudida do ponto de vista formal, mas, quando você vai analisar a sua materialidade, como que ela chega à nossa população, ela acaba não condizendo com aquilo que estão, com aquelas normas que estão estabelecidas nas cártulas maiores. Então, você tem direitos que são concedidos no atacado que não chegam no varejo. Então, você tem um problema justamente de materialização daquilo que está formalmente previsto na nossa Constituição. E, sobretudo, talvez como marca da nossa construção histórico-social, que é marcada por um patriarcalismo muito latente, um Estado que também tem um rótulo de clientelista, e você tem associado a isso aí uma questão também de racismo estrutural, principalmente, que acaba prejudicando justamente o equilíbrio das relações nesse chamado Estado democrático. Então, a saída para justamente esse problema que você indicou passa, inclusive, por uma conscientização por todos nós, enquanto cidadãos brasileiros, sobretudo para que haja e ocorra uma adequação valorativa, que é pessoal de cada um, aos valores que as normas carregam. E isso passa, inclusive, por um processo de socialização. Por isso que nós temos conflitos em razão de leis, que muitas vezes inovam, trazem uma nova perspectiva relacional do ponto de vista de liberdades, e até mesmo relações sociais, mas que ainda continuam sendo insistentemente desobedecidas, porque carecem justamente de um tempo para serem absorvidas, e isso tem reflexo, inclusive, na questão da justiça criminal e até no plano cível também. Então, eu penso que ainda tem um longo caminho a ser percorrido para que, de fato, a gente consiga conciliar o que é previsto no plano formal com aquilo que é materializado na nossa sociedade. E isso aumenta, naturalmente, a responsabilidade dos órgãos do Poder Judiciário, dos seus membros. Mas, se o Judiciário, professor, superou a peça de justiça elitista que não alcança os ricos? Olha, de uma certa forma, você tem alguns mecanismos que foram implementados e que, com isso, acabaram contribuindo para que o Judiciário aumentasse o seu alcance do ponto de vista de democracia. Então, não que efetivamente a classe que a gente conhece como cifra dourada, que é justamente um conceito para você analisar como ficam os crimes de colarim, mas a implementação de algumas medidas e até mesmo conjugação de esforços que antecedem até mesmo a interferência do Poder Judiciário pelas instâncias policiais e até mesmo do Ministério Público, a gente vê que, sistematicamente, tem aumentado essa vigilância e essa atuação do Poder Judiciário para esse setor que a gente diz que é mais favorecido economicamente, sobretudo no plano do direito eleitoral. Então, você vê cada vez mais os judiciários se aperfeiçoando, tentando evitar justamente uma instrumentalização do processo eleitoral, por exemplo, via fake news, sobre o trabalho do professor italiano Juliano D'Empoli, que tem um trabalho magnífico que denomina-se Engenheiros do Caos, onde ele analisa justamente esse fenômeno que é mundial, não é só do Brasil, aquela questão das fake news, das teorias conspiratórias, e o nosso judiciário eu tenho visto e acompanhado, inclusive com as medidas do Tribunal Superior Eleitoral, uma iniciativa peculiar para tentar coibir justamente essas interferências que são feitas majoritariamente por esse segmento que tem um poder econômico diferenciado do restante da sociedade. Mas é só isso? Não. Você vê instrumentos que têm favorecido justamente uma opinião minha particular, como o caso dos acordos de não-percepção penal, que acaba favorecendo a população que é mais pródiga de recursos econômicos. E aí você tem essa questão de mediação que antecede o processo propriamente e acaba, de fato, democratizando a justiça. Porque quando o réu tem uma capacidade para mobilizar recursos, de fato, ele vai contratar os melhores advogados que vão se utilizar justamente da instrumentalidade processual dos recursos e vão valer disso aí até que, de repente, o processo caia na vala comum e prescreva. Então, eu penso que alguns mecanismos que foram criados de maneira inovadora veio trazer um equilíbrio justamente no tratamento do poder judiciário com relação à sociedade. e não é questão de fazer defesa ou apologia do Estado mínimo ou até mesmo de um direito penal mínimo, mas, assim, a gente tem que reconhecer que algumas medidas de inovação vieram justamente para democratizar o acesso, como também o fortalecimento de algumas instâncias que a gente ainda fala que merecem ter um apoio maior do Estado, como é o caso da defensoria pública. Esse equilíbrio, de repente, de acesso ao poder judiciário, e aí eu poderia invocar aqui o Capelete e as ondas de acesso ao judiciário, e o Brasil inverteu um pouco a lógica que o Capelete pesquisou no mundo todo, as defensorias cumprem um papel fundamental para ter esse equilíbrio de acesso ao poder judiciário e democratizar. E não só isso, nós temos outros exemplos, como é o caso que a gente às vezes vê muita crítica de judicialização da política, mas eu vejo às vezes como um ponto muito positivo, porque o judiciário acaba restabelecendo a ordem democrática naquilo que às vezes é subvertida por instâncias políticas e dentro daquilo que a gente conhece como os regimentos das casas legisladoras, legislativas, que acabam até mesmo ofendendo e agredindo a nossa cárcula maior, a nossa Constituição. E o poder judiciário tem um papel fundamental para restabelecer o equilíbrio dessas instâncias. Então, eu penso que tem muito a se fazer, você poderia melhorar muito mais a questão do acesso à justiça, criar outros mecanismos, mas o judiciário melhorou muito se a gente for comparar com décadas passadas. Tem muito a melhorar? Tem, mas já melhorou muito, viu? Essa é a minha opinião. O senhor tocou num assunto e num ponto central do que vivemos, inclusive, atualmente, diante até dos contornos constitucionais do próprio poder judiciário, professor. A informação instantânea substitui o sentido da própria história. Daí o problema inerente às fake news. Mas, num mundo globalizado, interligado, é possível mitigá-la, combatê-la? E o Supremo Tribunal Federal está conseguindo? Olha, é uma pergunta que eu posso dizer assim, complexa, mas eu vou tentar responder com base, inclusive, até no meu pós-doc. Eu acabei indo para a área de letras, mas fiz uma análise discursiva. E eu retomo justamente isso, qual é o papel do fato em razão das fake news. E, nessa linha, eu tenho que o fato sempre prevalece. e o fato que eu me refiro é justamente aquele fato que pode ser comprovado, justificado. E isso tem um papel fundamental para as instâncias decididoras, sejam elas no poder executivo, no legislativo ou no judiciário. E o judiciário tem trabalhado recorrentemente para fazer esse restabelecimento. Nós temos aí os marcos normativos, seja a questão marco civil da internet, LGPD, que visam justamente trazer um equilíbrio, inclusive na análise, em relação a essas relações que acontecem no ciberespaço, na internet. E você vê que, de fato, ainda tem muito a se regulamentar. Eu estava comentando também com aquele a questão do stalking, que é recente. Então, veio algo para inovar, inclusive, que acontece recorrentemente na internet, mas as fake news não é um fenômeno nacional. Isso é algo mundial e você tem, justamente, as fake news como uma estratégia, inclusive, para você consolidar, seja a questão de ideologias no plano político, a questão da religião, aí você tem uma questão de racismo também, que às vezes é potencializado por conta de fake news, agressões desmedidas e até sem justificativa à minoria por questão de gênero, por questão de orientação sexual. Então, é algo que deve ser combatido e eu tenho visto isso nas instâncias judiciais. Então, você tem, justamente, é óbvio, um marco normativo que acaba engessando ali o que a gente chama de livre convencimento do magistrado, mas que, de certa forma, te dá parâmetros para você se socorrer às vias judiciais e ter, de repente, um direito atendido. É óbvio que aí é uma crítica, às vezes, o reconhecimento desse direito passa por provas que, do ponto de vista de quem está pleiteando o reconhecimento do direito, às vezes, carece de questão econômica, e muitas vezes você tem uma estruturação do mundo do ciberespaço, da internet, que ultrapassa as barreiras do Estado brasileiro. então você tem uma limitação que é territorial. Então, para se ter uma ideia, às vezes você tem um problema de fake news de algum site, mas o site não é hospedado no Brasil. Tem um DNS que está nos Estados Unidos, está lá na Ásia, está na Europa, entendeu? E aí você tem, de repente, o registro do site, o nome de laranjas. Então, tem uma série de coisas assim que, quando você vai para o processo propriamente, fica de difícil comprovação, e você tem também a questão, por exemplo, de direitos e garantias constitucionais que são postos na balança, e aí você tem um marco regulatório do poder judiciário que acaba, às vezes, pendendo contra a própria vítima do fake news. você tem a questão da liberdade de expressão, de opinião, da imprensa, contra, por exemplo, o direito à preservação da intimidade do indivíduo, e até mesmo algo que ainda não chegou no Brasil, como o direito ao esquecimento, que está ligado à questão da memória. Que é muito debatido hoje na Alemanha. Na Alemanha, na Europa, você já tem um debate sobre o direito ao esquecimento. Então, assim como você tem o clamor da liberdade de expressão e da memória, que deve ser sempre reavivado, você tem alguns fatos que a pessoa que está envolvida sofre com a recorrência. E se você pegar, de repente, os indexadores, como é o caso do Google, do Yahoo e outros mais, se você digitar o nome de alguém que sofreu um processo há 5, 6, 7, 8 anos atrás, esse indexador vai restabelecer aquela notícia que já era para estar esquecida se estivesse acondicionada numa biblioteca física. Só se alguém fosse lá na arquivologia e fosse fazer a busca. Mas, quando você digita no buscador, essa indexação restabelece aquela notícia full time, como se fosse hoje. e o pior, quando se abre a página, a data que aparece é de hoje e lá embaixo, em letras minúsculas, a data da matéria. Então, parece-me que aquele fato que aconteceu há alguns anos atrás, aconteceu hoje. E a pessoa, às vezes, acaba sendo punida, prejudicada e tem que entrar na justiça para fazer valer o seu direito de desindexar dos buscadores. Então, é algo muito complexo que a gente ainda não chegou no meio termo. Acho que ainda vai muito tempo para ter, de fato, uma regulação apropriada desse campo que eu considero como terra de ninguém, que é a internet, que o que a gente convive aí no dia a dia é só a superfície, que a gente fala surface internet. Então, você tem abaixo da superfície um mundo todo obscuro, que você tem a darknet, onde você tem justamente um campo propício para as diversas ordens de crimes que podem acontecer, pode acontecer, desde tráfico de órgãos, de seres humanos, venda de drogas, de armas, aí você tem a questão das fraudes, a questão da indústria pornográfica, tudo dentro desse submundo da internet que é a darknet. Então, é algo assim que eu acho que é complexo, a gente ainda não chegou nem no 10% do que a gente tem que percorrer para ter justamente uma regulamentação das relações que acontecem nesse espaço que é a internet e que você não consegue jamais retirar uma informação que foi jogada ali. Então, eu lembro que isso em 2006, quando eu fiz um curso de crimes cibernéticos, e lá naquela época a gente já tinha um chavão, ó, caiu na internet, não sai jamais, e você tem vários exemplos disso. Eu vou citar só um exemplo, o filme Amor, Estranho e Amor, da Xuxa, né? Então, ela já pagou, já retirou os direitos, já para não divulgar, e esse filme recorrentemente ele sai, 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 porque está em algum lugar nesse mundo aí, cibernético, e você não consegue reproduz, sempre reproduzindo, e você não consegue retirar jamais. Então, caiu na internet, caiu na rede, entendeu? Você esquece. A internet, ela é a biblioteca da humanidade para o bem e para o mal. o que tem de bom está ali e o que tem de ruim também. Aí vai passar justamente pelo filtro, eu acho que o primeiro filtro é o próprio internauta, é o operador, ele que vai ter a sensibilidade e a maturidade para escolher justamente o que deve ser justamente, como se diz assim, absorvido da internet. Está praticamente descartado o direito, vamos dizer assim, ao recado, hoje está bastante mitigado. Mas, professor, o senhor tocou num assunto também de muita importância a questão da judicialização da política e também a própria autorização constitucional para que os membros do Poder Judiciário possam decidir questões que envolvam políticas públicas. Agora, existem, com relação a isto, algumas críticas. Podemos citar, por exemplo, que isso impede a manutenção de algo parecido com o princípio da imparcialidade ou mesmo da impossibilidade de falarmos numa eventual equidistância. Mesmo porque, como o professor Clóvis de Barros Filho já falou neste programa, a neutralidade nem para shampoo, neutralidade não existe. Então, mas essa crítica existe e também não só nesse sentido, como no sentido da legitimidade. o Judiciário não vem do voto popular, seus membros são técnicos, não há uma democracia desse processo, por assim dizer, nesse processo de escolha de seus membros, uma ampla democracia e a discussão envolve também se há, por parte dos juízes, um preparo no decidir dessas questões políticas, preparo pessoal, inclusive, direcionado às ciências humanas sociais para que eles possam gozar do privilégio de terem sucesso nessas demandas que envolvem essas questões mais sensíveis da sociedade. Como o senhor avalia tudo isso? Olha, isso é um grande caldeirão, né, de embate, porque a gente tem que analisar, eu penso assim, né, e aí, numa linha bem kantiana, né, onde você tem autonomia do sujeito em contraposição à heteronomia das regras, onde você tem aquela questão da conformidade, do dever, da boa vontade, e eu traria justamente assim, o que é fato e o que é o direito para cada situação. Então, a gente não pode generalizar e achar que, por exemplo, o juiz não tem maturidade para decidir em algumas questões, até porque, via de regra, se for algo decidido em primeiro grau, você tem a possibilidade de recurso ao segundo grau, que é formado por um, eu poderia assim dizer, por um conselho de notáveis, são magistrados, são desembargadores que estão no segundo grau, representam, de uma certa forma, a sociedade, porque você tem ali embargadores que têm origem no Ministério Público, embargadores que têm origem na UAB, que aí vem a questão da representação social em si, de um operador do direito, e você tem o magistrado de carreira ali compondo justamente esse corpo que vai decidir em última instância. Então, eu penso que, do ponto de vista de maturidade, de experiência, de capacidade técnica para decidir a respeito, não se tem nem questionamento a respeito. É óbvio que você tem ali, mesmo que não demonstrada explicitamente nas decisões, você tem os alinhamentos políticos, ideológicos, as perspectivas religiosas, que todos nós carregamos. Não tem como eu dizer que a minha socialização, a minha vivência, as disposições que incorporei ao longo da minha existência, não vão interferir nas ações que eventualmente eu venha exteriorizar. Isso também passa, inclusive, pela questão da magistratura. Então, a questão de experiência e capacidade técnica para decidir, eu penso que isso aí com algumas exceções é fato já ultrapassado. Então, de fato, tem. Agora, a questão da relação aí é um outro problema, porque você vai ver, você tem pessoas que entendem que aí tem uma interferência, inclusive, de poderes, é a questão da autonomia, independência administrativa, de um poder que não pode ser, como se diz assim, modificado por outro poder, inclusive, ofendendo as proposições montesquianas, quando Montesquieu concebeu justamente a tripartição, mas o Montesquieu também fala que a organização é por competência. Então, nós temos, inclusive, a distinção de competências do poder judiciário e do poder executivo a depender da organização do Estado. Por exemplo, na França, nós temos o contencioso administrativo que faz coisa julgada, não cabe ao judiciário rever. É, aqui no Brasil, não, você tem justamente o artigo 5º, inciso 35, se não me engano, que é a supremacia do poder judiciário onde todos os atos da administração pública merecem ser revistos pelo poder judiciário, como até mesmo é um check balance, um controle, né, externo daquilo que a nossa administração decida eventualmente. O que eu digo nesse ponto, né, da questão de competência também, é algo bem complexo, porque ao mesmo tempo que você faz a crítica da judicialização da política, você tem também uma crítica da politização do judiciário, né, então você tem esses dois fenômenos que caminham lado a lado e especificamente no que se refere à questão da judicialização da política, algumas questões, isso aí, na minha opinião, merecem interferências, até porque você tem conhecimento de PPPs, né, do plano plurianual, político, né, plurianual, você tem conhecimento de orçamento e tudo mais, de previsões, de ações que deveriam ser realizadas e que não são realizadas, e aí você vê, de outro lado, uma população carente que clama por acesso a algumas ações de políticas públicas e tem esse acesso negado, é, pelo poder executivo nas instâncias municipais, estaduais e até federais. É, a pergunta que eu faço é, se a pessoa tem direito a esse acesso, se tem uma previsão constitucional e infraconstitucional, e o poder executivo seria aquele que deveria prestar esse serviço de qualidade, assim não o faz, a quem a comunidade, a população vai se socorrer? certamente é o poder judiciário, é o poder judiciário que vai ter esse papel de fazer as correções e de, de fato, coagir o Estado a prestar aquele serviço que aquela população tem direito e é assistida pela Constituição. Então, nesse ponto aí, você tem justamente um dilema, né? Porque você tem essa questão e, inclusive, o acesso ao judiciário retomamos aquela questão da democratização do acesso, mas eu penso que a democratização não é só o acesso ao judiciário, é também aos serviços públicos, deveriam ser de qualidade. A gente paga uma carga de impostos excessivamente alta e a gente tem de retorno serviços que não são de qualidade recomendáveis, recomendável. Então, você tem um dilema nessa interferência do judiciário e eu, particularmente, penso que para você tecer a crítica, você tem que, de fato, conhecer os fatos. Então, cada fato é um fato. A depender do fato que tenha ocorrido a intervenção, possivelmente, vai ter um amparo legal e vai ter, inclusive, o aplauso da sociedade. Vamos lá, a questão aí das medidas sanitárias, judiciárias, teve um papel fundamental. Nós tivemos aí as resoluções do CNJ para as medidas de ordem judicial inerentes justamente aos cerceados de liberdade, onde, observando a impossibilidade de um cumprimento de pena, um local insalubre que poderia trazer o risco, tudo bem, o juiz poderia, inclusive, determinar que a medida fosse cumprida no domicílio. Então, você tem, de fato, algumas medidas que o judiciário toma e que, às vezes, acabam interferindo em políticas públicas, que elas são fundamentais. Agora, quanto à legitimidade do juiz em decidir sobre isso, pelo fato dele ser concursado, eu penso que isso também é algo que a gente tem que refletir sobre a escolha que o Estado brasileiro teve para escolher o seu juiz. Se a gente pega o modelo americano em que o juiz é eleito, eu não sei até que ponto vai a legitimidade, porque você tem dentro dessa eleição a barganha, né? E aquela questão do discurso para a pessoa se ver eleita e ninguém sabe até onde isso aí vai, do ponto de vista mesmo, até mesmo de corrupção. Então, essa medida de escolha do magistrado no poder do Poder Judiciário brasileiro foi uma medida que foi discutida historicamente e se chegou à conclusão que tem que ser mediante concurso público de provas e títulos e que você escolheria dentre os concorrentes os mais aptos ou os mais competentes por assim dizer. Eu penso que o que às vezes falta no judiciário é a representatividade. Talvez é uma questão de cotas, né? Uma democracia interna também. É, também. Cotas para você ter justamente o judiciário que espelhe os segmentos sociais. Agora, aproveitando, professor, isso, essa responsabilidade toda que hoje recai sobre o judiciário, eu me lembro das palavras de Eduardo Galeano no sentido da cura dos erros e das paixões. E que afirma ele que para dizer a verdade sobre si mesmo, ou seja, conhecer a si mesmo para que possa ser curado, ele precisa da alteridade, precisa de um outro. E esse outro necessariamente teria que ser uma pessoa mais sábia, mais velha, séria, e mais. E Michel Foucault, nesse mesmo diapasão, fala sobre a parrisia, que é a afirmação corajosa. Esse outro tem que ter uma afirmação corajosa para dizer a verdade para o seu interlocutor. No caso dos juízes e das autoridades, de uma forma geral, mais especificamente dos juízes, como podem se curar dos erros e das paixões? Olha, assim, eu vou invocar o Michel Foucault também, ele vem numa linha de governo de si, que ele estabelece, inclusive, trazendo a questão do conceito da parrisia, que é essa questão da coragem, e até mesmo das lutas minúsculas que ele traz, e depois, na última etapa de pensamento dele, ele vem com a hermeliótica do sujeito, talvez para tentar resgatar aquilo que muitos o acusam, de morte ao sujeito, do ponto de vista conceitual, teórico, já que a ênfase dos estudos do Foucault é no plano discursivo, tanto é que ele é considerado um pós-estruturalista, tem uma fase arqueológica, ele é bem estruturalista mesmo, ele vai ali, bebe na fonte do Lévi-Strauss e outros mais, ele passa por uma fase genealógica, onde ele vem ali com o seu clássico maior, que é o vigiar e punir, mas ali você tem também biopolítica, segurança, território e população, então você tem uma série de obras e livros que acabam justamente dando um controle interessante para a obra do Foucault. Eu não sei como que isso poderia, de fato, auxiliar o juiz a fazer essa reflexão, porque às vezes isso aí passa mesmo por questões de ordem pessoal, e aí do plano de vista da pessoalidade, você tem uma interferência muito forte, que é justamente a socialização que esse magistrado experimentou ao longo de sua existência. Ele vai carregar consigo todas as experiências que ele sofreu no plano de vista primário da socialização e depois do ponto de vista da socialização secundária, que é no plano profissional. Aí você tem justamente uma construção de identidade do magistrado. Então o magistrado vai ter uma identidade que ela é permeada por relações de poder. E não tem como você dissociar isso justamente dos atos decisórios. Você tem justamente nessa vivência experimental e individual de cada magistrado interferências que vão passar pela questão do plano familiar, pela questão dos grupos de convivência mais próximos às amizades, e você vê que quando às vezes a pessoa entra na magistratura por uma questão da própria função e isso exige mesmo, a pessoa acaba se afastando da sua origem e até mesmo de alguns grupos de relacionamento e de convivência. Até para não ter justamente aquela questão de uma chamada contaminação dessa autoridade que tem um livre convencimento e uma autonomia decisória que eu penso que não tem nenhuma outra função no Estado brasileiro, entendeu? Então, você tem prerrogativas e garantias que são inerentes à magistratura que são únicas e são únicas e isso acaba dando tanto uma proteção como até um reforço de alguns posicionamentos de alguns magistrados em razão justamente desse caráter protetivo normativo. Então, você tem o magistrado que muitas vezes também ele assume a função e ali ele fica, não se interage com a sociedade. E eu acho que é por isso que é interessante algumas medidas que o CNJ tem adotado, algumas políticas que o próprio tribunal tem adotado de haver essa interação, de colocar a obrigatoriedade de cursos para a ascensão na carreira, pontuação, ver a questão da produtividade, de maneira que esse magistrado possa, de fato, ser trazido para a realidade social, vivenciar, experimentar justamente as diferenciações que existem na nossa sociedade. você tem possibilidades, entendeu? Agora, como você mesmo disse, de se curar. Mas a pergunta que eu faço é, se curar de quê? Existe algum mal, algum temor, alguma maladie, como dizem os franceses, alguma doença que merece ser curada? Existe, por assim dizer, uma juizite, uma síndrome divina? Não sei, então vai depender de cada um. Então você tem, às vezes, assim, e isso não tem muito a ver com idade, né? A gente observa em toda a sociedade, às vezes você tem magistrado que pode não ter muita idade, mas são extremamente perceptivos. isso vai de cada um, até da formação, ambiência, lá, o tipo de leitura, né, professor? Mas olha só, o Pondelli faz uma, vamos dizer assim, uma crítica naquela, daquele seu livro, A Era do Ressentimento, com relação a este mundo contemporâneo, que ele diz o seguinte, eu achei até interessante, que ele vai ao ponto de enxergar a morte deste mundo contemporâneo em razão do próprio sucesso do mundo contemporâneo. E aí ele diz, o mundo contemporâneo morrerá pelos seus sucessos, não pelos seus fracassos. Aí ele exemplifica, por exemplo, na democracia, a democracia faz com que a vida fique irrespirável, já que a democracia está funcionando, mas fique irrespirável de tantos direitos que são dados. E aí ele entra na questão do politicamente correto, e até da questões também que envolvem academias, universidades, vamos dizer assim, vamos falar chulamente, aquela questão de puxar o tapete, de colocar o colega com a sua autoridade acadêmica numa situação difícil, etc. O senhor acha que esta democracia será responsável pela morte do mundo em razão do próprio sucesso? Talvez como já afirmou o poder e talvez até fazendo uma cópia muito particular do que ele enxerga no futuro? Olha, eu não concordo com a afirmação, porque você responsabilizar toda a problemática que existe atual pelo excesso de democracia chega a ser algo até leviano. Se fosse seguirmos o pensamento do Pondé, então que a gente retomasse há dois séculos atrás com um modelo escravocrata, onde a mulher não votava, onde os filhos espúrios não tinham, e assim eram chamados, não tinham direito ao reconhecimento da paternidade, onde a mulher tinha reservada, como se diz, o seu direito as instâncias da cozinha, da casa grande, entendeu? As escravas como objeto sexual, eu não sei se é isso aí mesmo, se a democracia piorou as relações sociais, então eu acho que é algo mesmo para impactar, para que as pessoas reflitam, não sei se era essa a intenção do Pondé, o Pondé nem me lista, e ele, na realidade, a perspectiva dele é sempre no sarcasmo, na ironia, para trazer justamente as pessoas a refletirem, então não sei se de fato é isso que ele quis dizer textualmente, porque na realidade ele escreve e deixa ao leitor fazer o exercício daquilo que o Wittgeist chama de reinterpretação da leitura, então... A linguagem, né? A linguagem, então é algo que cada leitor vai pensar de uma forma, eu não sei se o Pondé de fato quis dizer que a democracia vai destruir o excesso de direitos, ele às vezes chama a atenção do politicamente correto, tem até um outro livro que ele escreveu aqui, Por que virei à direita, tem um capítulo dele, e que ele vai justamente questionar a questão de uma maneira muito genérica, o Michel Foucault, de uma certa forma, como os pensadores de esquerda, mas se não fosse justamente essa turma que pensa as minorias e que briga pelo reconhecimento dos direitos, quem assim faria, entendeu? Então, a gente tem que dosar, acho que tem o meio termo, para se chegar num consenso, dizer que a democracia piorou as relações, eu acho que é forçar a barra, então hoje, quando você tem uma liberdade ao sufrágio universal, um acesso a todos, para o direito de voto, que é justamente a questão que vai ser o fundamento da cidadania, você tem no nosso Brasil, especificamente, um acesso universal, integral à saúde, coisa que poucos países do mundo têm, talvez nos estados providências da Europa, a gente tem um modelo americano que é invejado, mas lá o americano não tem direito, não tem direito ao acesso, à saúde pública, tem que ter um plano de saúde, senão você morre à língua, está aí o Obamacare que foi questionado, então, eu não sei se o excesso de democracia, até porque o excesso de democracia justificou, inclusive, aquilo que se conhece como guerra justa, os americanos, os americanos fizeram guerra o tempo todo com a justificativa de se levar à democracia, e aqui, aí vem o Pondé e fala que a democracia pode justamente acabar com a contemporaneidade, com a sociedade, eu não sei se esse excesso de democracia, e se é excesso, porque como a gente mencionou no início, você tem uma questão do plano material que acaba não se consolidando, do plano formal que acaba não se consolidando no plano material, então, assim, para você dizer que tem excesso de direitos, você tem que, de fato, provar que esses direitos são levados a todos, se você tem uma parcela que não for desse direito, não tem porque você afirmar que, de fato, o excesso de direitos vai acabar. Exatamente, generalizar por todos os caminhos das raças na sociedade. Isso, isso. Professor, o senhor falou em Kant, e aí não tem como deixar de fora essa lembrança desse, talvez um dos maiores filósofos de todos os tempos. E ele, com seu imperativo categórico, ele trouxe a toda exatamente essa questão da análise do indivíduo e do individualismo, tirando da fé, tão somente da fé que, então, até estava em voga na época, a primazia com relação à análise e às reflexões filosóficas. Também é uma tendência comum aos sistemas jurídicos modernos. esse individualismo, mas o individualismo no sentido de que o primeiro objeto de conhecimento é o indivíduo. O indivíduo é o ponto de partida. E isso parece que agora há uma tendência na emendêutica de transmudar essa natureza do homem individual como análise ou como objeto de reflexão primordial dentro do judiciário para os órgãos próprios da justiça e para atingir, na verdade, uma reflexão a partir dos grupos sociais e dentro até das garantias constitucionais, dos novos direitos, direitos das minorias e tudo mais. Como o senhor avalia isso aí? Realmente, a modernidade ou mesmo a contemporaneidade para quem acredita de estarmos em era contemporânea, como o senhor avalia essa mudança de perspectiva de um individualismo para uma tentativa de legitimar ou se miscluir mais das reflexões que envolvem grupos e pessoas coletivas? Assim, me permita, eu penso que essa questão de mudança ela ainda não se completou de uma maneira geral em relação ao judiciário. você tem juízes que focam mais no indivíduo e você tem outros que vão focar de fato na questão mais desses movimentos sociais. É por isso que tem as linhas do direito alternativo, do direito achado na rua, por assim dizer, que a gente tem acompanhado desde a década de 80, 90, você tem a perspectiva da criminologia crítica, sobretudo na ótica do professor Juarez Cirino, Nilo Batista, que é da escola carioca de pensamento criminológico. A França se você for pegar as decisões, e isso é muito interessante, quando você pega as decisões, você vê a questão da diferença de linha de escola, de pensamento, e que acaba, às vezes, sendo nivelado na segunda instância. e aí eu falo o papel da segunda instância, entendeu? Ela é fundamental, que ela acaba estabelecendo uma linha de pensamento, aí que vai justamente a falta às vezes de democracia no acesso à justiça, porque às vezes quem está demandando em primeiro grau, e aí pode ser na instância cível ou criminal, teria até razão se recorresse ao segundo grau, mas por falta de recurso, ou às vezes até mesmo falta de conhecimento, não recorre e muitas vezes acaba perdendo o direito pela decisão de primeira instância. E aí está tudo interligado, não tem como a gente desconectar a questão do acesso democrático ao judiciário dessas perspectivas mesmo, do indivíduo ou da sociedade, que vai passar. O duplo grau de jurisdição faz parte do devido processo legal. Do devido processo legal e tem esse papel fundamental justamente de correção. De correção. Então, às vezes se tem uma crítica que as instâncias superiores são mais conservadoras e que a primeira instância ela inova e que tem um papel principal, fundamental para justamente aperfeiçoar o direito, mas quem tem que aperfeiçoar o direito à realidade social são os valores. E falando sobre essa realidade, professor, a lógica nós sabemos que é uma estrutura estática, pois indica exclusivamente o que é o ser e não ouvir a ser, que é um campo objeto próprio do direito. O judiciário está preparado para ouvir a ser do futuro, ouvir a ser, considerando que o que é pode não ser no futuro, bem rapidinho, porque já vamos pelas nossas considerações finais. Tá, ok. Eu penso que essa questão do vir a ser é algo em permanente construção. Então, ninguém está de fato 100% preparado. Nós estamos a todo momento nos ressignificando, nos construindo e a cada etapa da vida, e aí eu sigo muito o pensamento do Bernardo Laíri, do homem plural, então não existe nada estático, então a gente está em movimento perpétuo, e a cada tempo que você vivencia, experimenta, experiencia, você tem novas disposições que vão ser incorporadas e podem alterar justamente a sua marcha futura. então o judiciário que hoje é, não o será amanhã, até porque você tem novos concursos, novos juízes, nova realidade, novas regras, novas formas de relações, você tem tutelas que antes estavam no plano público, que migraram para o plano privado, e portanto não vai ser o mesmo judiciário, o judiciário vai estar como Heráclito já dizia, como se fosse a água, não vai ser a mesma água, não vai ser o mesmo judiciário, tudo em movimento, entendeu? Então eu penso dessa forma, e isso que essa iniciativa da escola de magistratura adotou, faz parte desse processo de aperfeiçoamento contínuo e perpétuo do judiciário, então o judiciário está caminhando, tem muito a se aperfeiçoar e é por isso que essas iniciativas elas são fundamentais e fenomenais para ajudar nesse processo, até para ter uma interlocução e se possibilitar justamente a percepção, é óbvio, ninguém quer aqui consenso, o Nelson Rodrigues já falava, toda humanidade é burra, mas a gente tem que trabalhar inclusive aquela autoridade, a alteridade que você mencionou, de saber ouvir e respeitar a opinião do outro, fazendo o contraponto dentro daquilo que as regras e os mandamentos democráticos e de boa civilização recomendam. Finalizamos aqui mais um encontro do magistratura e sociedade, um proveitoso bate-papo com esse brilhante professor, pós-doutor, Edson Benedito Rundum Fili. Obrigado, professor, pela sua gentileza em participar do programa, aproveita agora o momento para fazer as vossas considerações finais. Eu que agradeço em especial ao doutor Marcos Henrique Machado, desembargador, diretor da Escola Superior de Magistratura, ao professor juiz, filósofo, né, Gonçalo Antunes de Barros Neto, também aos IAs internautas que eventualmente tiraram o seu tempo e puderam acompanhar esse bate-papo que eu penso que foi informal, mas de grande valia e proveito para todos nós. Fica aqui o meu abraço, é sincero, sinto-se todos abraçados, né, e até uma outra oportunidade. Agradeço também a toda a nossa equipe técnica. Até o próximo programa. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.